Quebra-me, faça de novo, derrama de novo, em meu coração Molda-me, eu sou só barro, tu és o oleiro, estou em tuas mãos Enquanto me limpo eu adoro, enquanto me restaura eu adoro Estou no processo, de novo serei Enquanto me refaz eu adoro, enquanto me cura eu adoro Faz a obra em mim, vem me encher Sou um vaso que se quebrou, mas na mão do oleiro se refez Minha essência perdida, e minhas fraquezas, deu outra vez Não sou mais vaso trincar, sou vaso montado, um vaso de glória As mãos do oleiro em mim, escreveu de novo, uma nova história Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh